A Sombra da Oliveira Tem a folha miudinha Ai, não entra lá o luar Ai, não entra lá o luar Azeitona miudinha Ai, azeitona galerinha Ai, já morreu quem te apanhava Agora ficas para aí Ai, agora ficas para aí Ai, por esse chão espalhado A Sombra da Oliveira A Sombra da Oliveira Ai, rapazes é que é amar Ai, rapazes é que é amar Tem a folha miudinha Tem a folha miudinha Ai, não entra lá o luar Ai, não entra lá o luar Ai, não entra lá o luar Ai, não entra lá o luar